E no Conexão Radical de hoje eu recebo aqui ele, Jackson Bartnick, presidente da Federação Paranaense de Futebol Americano. Ficou curioso? Então, Jackson, primeiramente seja muito bem-vindo aqui no Conexão Radical e conta pra gente sobre o futebol americano aqui em Curitiba, no Paraná. Pois é, obrigado Angélica pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouco sobre o esporte que eu gosto muito e difundido bastante. Pode ser surpreendente, mas a gente tem futebol americano aqui no Paraná desde 2006, o primeiro jogo, Full Pads, que a gente chama, que é totalmente equipado, é desde 2006, foi feito aqui. O Paraná e Curitiba, a gente é pioneiro em várias coisas dentro do futebol americano. O primeiro jogo Full Pads foi aqui, era então o Barigui Crocodiles, hoje Curitiba Crocodiles e o Brown Spiders. Mas eles, uma rivalidade que nasceu no futebol americano e está até hoje aí em placada, né? E tanto como, além do primeiro jogo ser aqui, o dia que aconteceu esse jogo é comemorado o FABR Day, o dia do futebol americano. Qual que é a data? 26 de outubro. Ah. É o dia do FABR Day. Além disso, no ponto de vista feminino, o campeonato feminino também, o único campeonato estadual feminino do Brasil é aqui no Paraná. Olha só. Nós temos quatro times femininos em Curitiba e times equipados que vão para o contato, para o teco mesmo, né? Também, dentro do ponto de vista aí da minha área, que é a jurídica, né? O primeiro tribunal de justiça desportiva específico do futebol americano também foi aqui no Paraná. Então, assim, a gente trabalha já, a federação está criada desde 2009. E o feminino está desde 2009? Feminino desde 2016. E tem uma idade específica das meninas que jogam? A gente começa dentro, para se federar na federação, no campeonato adulto, é 16 anos, né? A gente pega dos 16 até não tem idade. Não tem idade. Não tem. Olha só aí, gente. Tem tanto masculino e feminino, tem pessoas lá de 40 a mais, com certeza. Maravilhoso. É, bem legal. Temos também, daí, na modalidade de categorias de base, iniciação esportiva, é um projeto social até que a federação desenvolve, é o flag football. Ele é como o futebol americano, as mesmas objetivos, conquistar território, avançar no território, conquistar o touchdown. Só que, ao invés do tackle, que é aquele momento que dá aquela pancada mais forte, né? Que muitos gostam do estralo, dos capacetes e dos shoulders, né? Você fica com uma bandeirinha aqui e você tira a bandeirinha. Aí, esse momento é que você dá o tackle e termina a jogada ali. E esse a gente usa, tem um projeto social nas escolas, né? De Curitiba. Conta pra gente sobre esse projeto. Isso, então, é muito legal. A gente já tá com praticamente 300 crianças dentro desse projeto. A gente vai no contraturno escolar, a federação leva material, o professor, e as escolas, daí, cedem o espaço e as crianças no contraturno, né? E, durante a semana, tem uma data específica para as crianças aprenderem. Inclusive, a NFL, né? Que é a liga até mais valiosa do mundo, ela promove a expansão da marca, né? Do futebol americano. E o Brasil, ele é o segundo mercado consumidor da liga, a NFL, fora dos Estados Unidos. Nós, no mundo, só perdemos pro México. Então, eles começaram a vir pra cá justamente nesse torneio e a gente já tinha esse projeto desenvolvido, né? Tem campeonato mundial aqui em Curitiba, de futebol americano ou apenas brasileiro, por enquanto? Aqui no Brasil, brasileiro, né? O mundial, recentemente, o mundial de categorias de base, do full pads, daí, né? Com equipados, que a gente chama, foi no Canadá. E o Brasil participou? Participou. Até outra curiosidade, se você olhar as seleções nacionais, seja flag, seja categoria de base, seja masculina, seja feminina, um terço, um quarto, as seleções brasileiras são de atletas que jogam aqui. Muito interessante. Curiosidades que a gente não sabia, né? E até eu mesma não sabia que tinha futebol americano aqui e era tão forte, né? Isso. E tem uma boa também, em relação do flag, né? O flag futebol, ele, em 2028, ele é modalidade convidada pra ingressar nas Olimpíadas. Isso já em 2000, em outubro de 2023, isso foi referendado, validado. Então, o flag futebol hoje é uma modalidade olímpica, né? E o Paraná tá? Com certeza, teremos muitos atletas do Paraná nas Olimpíadas de 2028. Olha só, hein, gente? E conta mais sobre esse universo do futebol americano, tanto do feminino, né? Quanto do masculino. A procura é grande, né? Além desse trabalho social que vocês fazem, tem bastante gente de Curitiba que procura? Como que funciona? Tem. Hoje nós temos quatro times femininos e um time de futebol americano equipado, né? O Full Pads. Eles são em torno de 40 a 100 atletas, né? Bastante gente mesmo, né? Tem time de ataque, de defesa e time especial, que a gente chama, especial team. Tem essas três categorias? Dentro do mesmo, não, dentro do mesmo equipe, do mesmo jogo, né? Tem a equipe de ataque, a equipe de defesa e a equipe especial, que a gente chama. Então, só nisso já são 33 pessoas que precisam estar ali envolvidas dentro de uma partida, dentro de uma equipe. Então, dentro de um treinamento, são 50 pessoas. Então, os times são muito grandes. de volume de atletas, né? A federação, hoje, ela conta, em média, entre as duas modalidades, com mil atletas federados, né? Muito atletas. É, bastante. Entre meninas e meninos, ali, a gente coloca, se você somar tackle e flag, né? Qual que é a diferença do tackle? O tackle é aquele equipado com o shoulder, né? Que é aquela ombreira, e o helmet, o capacete. É, que pra você terminar a jogada, você tem que ir dar o tackle. Você vai, o cara tá carregando a bola. A garra. A garra, derruba. Ali, o juiz apita. É ali que parou. O flag é aquele que você põe a... É uma cinta com duas bandeirinhas, duas bandeirolas. É um risquinho. Ao invés desse contato, você tem que chegar ali e tirar a bandeira do... Ali que termina. Ali que é o tackle. Ali que o juiz apita. Tirou a bandeira, levantou. E essa curiosidade, e como que funciona essa questão, assim, de terminar aqui ou aqui? É assim, dentro do campo, você tem, no flag, vamos falar do flag, né? Você tem divisão no meio do campo, ele tem 70 jardas, uma jarda é 91 centímetros, então ele tem ali uma média de 60 metros. Você tem quatro chances pra avançar até a metade do campo, depois mais quatro pra chegar até a endzone. A defesa tem que impedir que o ataque avance. O objetivo do jogo é conquista de território. Se dentro dessas... Aí o que que acontece? Você fez um passe, ou correu, a jogada, a defesa tem que fazer o quê? Ou interferir no passe, né? Impedir que a bola chegue, ou na hora que o atacante recebeu, tá correndo, ele tem que dar o tackle. No flag, o tackle é tirar a bandeirinha. No full pads é derrubar ele, colocar ele no chão. E o mais antigo, qual dos dois é? Ou é o mesmo tempo? É o futebol americano, né? Acho que a origem é o futebol americano, é o teco. Chegar ali, e tem as meninas que fazem... Cheers, as cheers? As meninas, né? Tem, tem. Nos eventos, nos paranaballs, que é a grande final do masculino, a gente chama de paranaball. E a do feminino a gente chama de araucariaball, né? A gente pegou a característica americana lá, que tem o cotton ball, né? Aquelas condensando, fazendo geografia, com os popons. Isso, né? Do futebol americano universitário, e a gente trouxe esse conceito pra nós também. Então a gente nomeia com coisas características do estado. Aí nesses eventos, nos bowls, a gente chama as cheers, né? E as equipes mesmo, as próprias equipes, né? Elas também têm as suas cheers, que também animam tanto a torcida, quanto os intervalos dos jogos. E elas têm algum treinamento? Como que funciona? Elas têm que se cadastrar pra estar participando? Ah, eu quero participar. Aí a gente conversa com a federação de cheers, né? Elas não estão dentro do guarda-chuva. Ah, existe uma federação? Existe, existe competições de cheers, existe federação, daí a gente conversa entre as federações pra uma auxiliar a outra ali, né? Mas existe sim. Pra indicar as meninas pra estarem ali fazendo aquele barulho. E você me conta, eu tava vendo que você também é envolvido na natação. Como que foi isso na tua vida? Desde quando, com quantos anos você se apaixonou pelo futebol americano? Falou, não, realmente eu quero trabalhar com isso. É minha paixão. E a natação? Conta aí pra gente. É, eu brinco assim que eu em vez de estar lá jogando videogame, né? A gente já tem uma certa idade, mas existia videogame. Eu preferia, vamos jogar uma bola, vamos fazer qualquer coisa. Se tivesse uma bola pra cima, eu tava lá jogando. Com certeza. Então eu sempre fui envolvido com esporte. No começo lá, quando eu era criança e adolescente, eu comecei a nadar com 6, 7 anos, né? Participei de vários campeonatos estaduais, nacionais. É um esporte muito bom de você ter medalha, né? Eu tenho medalha de natação, comparar com o futebol americano, você ganha uma por ano, né? Duas, né? O estadual, o nacional, se você chegar no topo, né? Na natação você ganha, às vezes, 3, 4 num final de semana que você vai competir. Veja Michael Phelps, né? Ele é o recordista absoluto e acho que é difícil alguém tirar dele. Então eu tenho bastante. Eu sempre fui envolvido com esportes, nadei minha vida inteira. Aí, futebol americano, eu comecei já depois de formado. Eu fazia concursos públicos, eu sou da área jurídica, né? Se for uma bacharel em Direito. E aí eu, dentro desses concursos, não tinha teto aqui em Curitiba. Eu tava voltando de Brasília e acabei em Foz. Eu sou do Oeste, né? Eu sou do interior, a gente chama VIP, né? Vim do interior do Paraná. E aí lá eu tenho primos e um namorado de uma prima minha jogava lá no Foz do Iguaçu Black Sharks. É um time fundadores da federação também lá em 2009. E acompanhei os treinos, vinha feriado em sequência, assim. Eu acabei ficando por lá, né? Voltei pra cá só daí na outra segunda. Acompanhei os treinos e tal e eles me passaram todas as horas. Isso era 2010, mais ou menos. E eu ainda nadando, eu nadava pela UTF-PR, né? Falei, ó, vai lá nos times. Daí eu mandei. A época era blog, começou blog, e-mail, né? Ainda não tinha tanta tecnologia quando pegou isso, né? E aí um dos times me respondeu, ó. Vai ter um tryout, que a gente chama, que é o apeneirão, né? É uma seletiva, a gente chama isso, a gente chama tryout. É do time no tal dia, compareça com roupas leves e chuteira, né? E fui, aí... Nunca tinha participado? Eu jogava brincando com os meus primos na praia, eu já assisto. Isso a gente tá em 2010, mais ou menos. Então, assim, eu desde 90, desde adolescente, eu já assistia. Já acompanhava a liga, já acompanhava a NFL. Tanto é que meu time do coração até hoje é o Dallas Cowboys, né? Que é daqui. Não, ele é da NFL, de Dallas, né? Na Austin, nos Texas, é o AT&T Stadium. Então, assim, eu assisto futebol americano, eu tinha uma bola, eu sabia jogar. Não é tão simples você arremessar aquela bola oval, né? Então, eu sabia jogar já. E daí, quando eu fui nesse treino lá em Foz, ele disse, meu Deus, mas você sabe tudo, né? Como é que você não tá jogando lá em Curitiba? Você ia tá lá, né? Você sabe, eu falei, ah, não sei, já não... Isso eu já devia ter uns 20 e poucos anos, quase 30, né? Daí, eu falei assim, ah, beleza. Mandei um e-mail, me selecionaram e daí entrei. Desde que entrei, eu não larguei mais, né? E entrou com quantos anos? Eu devia ter uns 30 anos. Ah, já entrou com uma idade? 31, né? 2010, 2013. Muito, muito legal isso. E joguei até uns 36, mais ou menos. E daí, comecei a... Eu não consigo abandonar. É tão apaixonante o esporte, que aí eu comecei como diretor jurídico da minha equipe, daí virei diretor jurídico da federação e agora tô aí duas gestões como presidente da federação. E é uma paixão, né? Porque realmente dá pra ver no teu olhar essa paixão que você tem. Porque pra você estar dentro, né? Inserido e acreditar junto com o time, acreditar no esporte, você tem que ter uma paixão. É. Não é a pessoa chega lá e quer ser, você... Não, é muito maior, muito maior do que... É, e a maioria de tanto das pessoas envolvidas na federação, nas equipes e até os atletas, né? É esporte amador. A gente tem, assim, bastante profissionalismo, bastante pessoas dedicadas e qualificadas em cada área específica. Seja transmissão, no marketing, no jornalismo, nos eventos, né? E como que funciona essa questão dos juízes, das transmissões, né? Porque cada esporte tem uma forma diferente. Como que funciona no futebol americano? A arbitragem, nós temos sete árbitros em campo, o delegado e mais o árbitro do cronômetro, que fica perto da transmissão, ele controla o relógio de jogo, né? Eles ficam no campo ou eles têm uma sala específica? Eles ficam junto com a transmissão, o de cronômetro, mas os sete dentro do campo. Precisa sete árbitros dentro do jogo, né? A gente existe uma diretoria da arbitragem, eles também já criaram uma associação, né? Porque às vezes a gente consegue leis de incentivo, então aquelas burocracias de nota fiscal, né? Então eles criaram uma associação, a federação manda o calendário pra eles. Eles dizem, ó, vocês escalam os árbitros, daí a federação remunera a arbitragem. Os árbitros, eles são remunerados, né? Daí atletas, os dirigentes de equipe, o pessoal do marketing, a transmissão também a gente remunera. Mas essas são as duas características que a gente tira da taxa federativa, descrição do campeonato, eventualmente de um patrocinador. Tudo gestão da federação. A federação contrata tudo isso, reúne tudo isso, concentra, que uma negociação mais macro a gente consegue um valor melhor, né? Do que o time fazer individualmente. O resto tudo é amador, né? Até os atletas. Mas eles não recebem remuneração, eles estão ali participando. Pelo contrário, né? Voluntariamente. Eles pagam, né? Que eu cobro, taxa federativa, tá na inscrição. É igual o campeonato, né? De surf, os atletas eles pagam pra estar participando. E daí se tiver o patrocínio, ok. E daí como é que funciona a questão de patrocínios nessa modalidade? Às vezes a gente consegue. Mais esporádicos, é mais assim de contatos. É o pai de algum atleta, é o conhecido. E a gente tem bastante verbas públicas de leis de incentivo municipal, estadual, pró-esporte, federal. É um caminho mais fácil, né? Porque daí a empresa, ela olha pra você, ela gosta do que vê, gosta do esporte. Ela vê que nós, embora amadores, a gente tem um profissionalismo na transmissão, em tudo, na arbitragem, em tudo, em tudo mesmo. A Federação do Paraná é um exemplo pro Brasil, né? Da organização. Então eles fazem a renúncia fiscal deles e investem no esporte, né? Mas não é sempre que a gente consegue. Claro, mas é uma coisa completamente diferente, né? Do nosso universo e do que tem aqui, né? Porque se fala de futebol, futebol. E o futebol americano também, que é uma modalidade que vem lá dos Estados Unidos, tá aqui, isso aí já é... É, a grande vantagem, a gente não é tão caro, porque justamente a gente trabalha com amor. Então sai uma coisa linda e a gente não é tão caro, porque a gente não remunera as pessoas. A gente remunera muito coisas, estrutura, fora da arbitragem e transmissão. Então essa ajuda acaba você aparecendo muito bem e não é tão custosa pra uma empresa, né? Claro. E os locais que são feitos esses campeonatos? Os locais específicos? É, hoje aqui em Curitiba o berço do futebol americano é o Croco Stadium, né? É ali atrás do Pinheirão, né? Tem no complexo do Pinheirão, não dentro do Pinheirão, tem um campo do lado que começou com uma equipe, hoje quem tá tomando conta é o Curitiba Crocodiles, né? E aí as equipes locam, a federação loca ali pra fazer. Então já tá com, tem cadeiras, tem uma estrutura boa. O campo, o nosso campo é um pouquinho mais comprido e mais achatado que o nosso futebol, né? E a gente acaba adequando no futebol amador aí, as equipes que abrem espaço pro futebol americano, a gente já jogou no Imperial, no União Caponraso, aqui no Croco Stadium, no Fanático, em Campo Largo. Ah, tem vários lugares. É, no estádio do Pinheirão, né? O Paranabol de 2023 foi no estádio do Pinheirão, na Grama Sintética, em São José dos Pinhais. É, em 2024, o Paranabol é no estádio do Café. Então, em Londrina, né? Vai ser o primeiro Paranabol no interior, né? Então, a gente tá bem orgulhoso que é o estádio da cidade, né? E aqui em Curitiba a gente ainda não conseguiu fazer. Vai toda a cidade, vai ser o evento. Então, aqui no Paraná, mais focado aqui em Curitiba mesmo. É. E agora que vai começar a ir pros outros lugares, no caso. Times federados, né? Nós estamos, masculinos, a gente tem 15, que estão atuando hoje no Campeonato Paranaense, são 11. Dessas 11, 5 equipes são aqui do Paraná, aqui de Curitiba. Daí nós temos 5 do interior. Vamos ver, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel. Pois é. Tem mais uma cidade aí, já lembra? Tem mais. Então, fiquem ligados, né, pessoal? Pessoal do interior aí do Paraná, né? Tem os locais, né? Tem os lugares. Tem que... E nós temos também a curiosidade de que a... Tem duas equipes de Santa Catarina que estão filiadas à nossa federação. Lá teve... A federação catarinense teve alguns problemas, então elas jogam. Esse ano, Joinville Gladiators jogou com a federação do Paraná. No time de Joinville. É mais perto pra eles jogarem aqui do que, né, jogar de repente no interior. Exatamente. Então, e daí fora isso, nós temos 4 femininos, né? Os femininos são todos concentrados em Curitiba, na capital ainda. Todos são daqui. É, os masculinos são mais... Os de flag também daí tem... Londrina é muito forte no futebol americano, eles deram um salto muito grande, né? No ano de 23 e 24, então eles também estão com flag masculino, feminino, categoria de base, no full pads, então eles estão bem fortes. E quem já competiu lá fora, os Crocodiles, né, que você falou? É. Tem mais algum outro time que já competiu fora do Brasil? Fora não. O Crocodiles é o forte. É, eles até assim, né, o Couto Pereira já foi aberto pro Crocodiles, né, por acho que três oportunidades, se não me falha a memória, que o Crocodiles é tricampeão nacional, né, do futebol americano, tricampeão nacional. Ele é 10 vezes campeão paranaense estadual e 3 vezes campeão nacional. Nossa, e quais estados do Brasil já teve torneio? Ah, o Brasil Boa, né, vamos chamar, já teve em São Paulo, já teve Espírito Santo, já teve Rio Grande do Sul, é bem variado, assim, né? Mas concentra mais ali Sudeste e Sul, né, Minas, Minas já teve. Minas também, olha que interessante. Minas é forte. Os estados mais fortes de futebol americano são aí, é Sul, Minas, né, Rio tem forças, São Paulo é o grande volume de atletas, né, Paraná e Santa Catarina. São os estados aí mais, que tem mais destaque, né, tanto no full pads quanto no flag. E pra próximas Olimpíadas, né? 28, é. 28 já estão com a ideia de estar participando. Ah, sem dúvida, tanto o flag quanto, né, falando em Olimpíadas é mais flag, eles estão participando. Que é esse aqui, né? É isso aí, o Mundial, o World Games, as equipes Training Camps, né, vários, a gente traz muito Training Camps das seleções aqui pro Paraná, em Curitiba, porque muitos atletas são daqui, então às vezes é mais fácil trazer um ou outro, concentrar aqui do que o custo de ir bastante daqui. E eles vêm pra cá. Vêm pra cá, daí a gente, a federação, né, junto com o governo do estado, com a prefeitura, a gente consegue alojamentos, ambulâncias, né, a gente vai tentando uns contatos aí pra diminuir os custos, né, como eu disse, os custos são dos atletas. São dos atletas. E campeonato brasileiro aqui, já teve aqui? Já teve a final de brasileiro do Fulpedes e em 2024, segundo semestre de 2024, a super final de flag, como que funciona o flag? São regionais, as regiões mesmo do sul, então se classificam X times da região norte, do centro-oeste, do sudeste e do sul, e esses 15, 18 equipes classificadas fazem a super final. E nessa final de semana da super final, é que sai o campeão nacional de flag. E em 2024 será no segundo semestre aqui em Curitiba. E vai acontecer, então fiquem ligados todo mundo pra estar participando, né, tá lá torcendo aqui, né, por Curitiba, né, pelo Paraná e pelo Brasil, né, somos brasileiros, somos que honrar. E daí, em 2028, então a ideia realmente é estar indo pra lá e quem sabe futuramente não tenha um mundial no Brasil. Com certeza. Acho que existe a possibilidade, né, pela competência do pessoal daqui. Sim. É, a confederação também, ela passou alguns anos atrás, por uns momentos conturbados, tinha a Liga, era a confederação, né, questão, aquela discussão eterna de sistemas esportivos, né. Mas, enfim, hoje as federações se uniram em prol da confederação, a confederação tá botando nos eixos, tá organizada, agora veio a notícia de ser olímpico, então acaba vindo mais verbas daí, né, do COBE, porque o esporte olímpico, mas isso a partir de 2025. Então, acaba que vai melhorar. Vamos esperar que a gente continue com esse trabalho de amor, mas eu sou um do que vai sempre estar batendo firme, né. Continuar com esse trabalho pra gente estruturar o esporte, né, do que começar a remunerar quem, né, acho que não é esse o objetivo. Não, é pessoas que já estão dentro, já conhecem, o esporte tem essa paixão, né. Quantos aqui no Brasil, então, tem a confederação, fica aqui, onde que fica a confederação? São Paulo, hoje é São Paulo. E daí são quantos estados, mais ou menos, dentro da confederação? Quantas federações? Quantas federações? Norte e Nordeste, elas fizeram uma associação das federações, tem estados que só tem uma equipe, duas equipes, daí não dá pra se manter uma federação, mas daí Sudeste tem federação, né, São Paulo tem, Minas tem, Rio tem, aqui tem, Rio Grande do Sul tem, Mato Grosso, Mato Grosso tem, Mato Grosso do Sul, acho que não, e daí uma lá de Nordeste, Brasília tem, né, então... Tem que ter quantas federações pra estar dentro? As que tem, a gente faz as que tem. As que tem, não tem um... Não tem um mínimo, não, não tem um mínimo, né. Mínimo são os atletas, né? É, uma confederação é uma associação de federações, como uma federação é uma associação de associações de clubes, né. Não tem um mínimo, você pode, né, dois ou mais, já... Então geralmente são 33 atletas, que você comentou. Que participam de titulares, mas assim, dentro de cada regulamento tem um número, no do Paraná, no regulamento do Paraná, são 54 atletas que participam daquele jogo, a escalação são 54. E quanto tempo de jogo? Aqui são quatro tempos de 12 minutos, mas o relógio para bastante, são várias situações, parecido com o basquete, né, que talvez o relógio para, então dá de duas horas e meia a três horas de todo o evento. É bastante tempo. É bastante tempo. É bastante tempo. Por isso que nos nossos jogos, né, se puderem acompanhar, a gente tem food truck, a gente tem as tiers, a gente tem espaço pra criançada correr, então... É um evento. Tem que ser um evento, se não, e nos boos, é banda de rock, é fanfarra, a gente transforma num evento pra não ficar tão... Ah, tem tudo isso. Tem, tem bastante. Que para o jogo, ele é parado, então... E quanto tempo ele fica parado, geralmente? Não, é rápido, né, a não ser que tenha um atendimento de ambulância, que seja um intervalo, mas é... Mas o intervalo é quanto tempo? Quinze minutos também. Quinze minutos também? Quinze minutos. Como futebol. Como futebol, sim. Então é... Quatro tempos de... Quatro de... De 12. De 12, aí para 15, 12. E na virada, por exemplo, de 12, do primeiro quarto pro segundo quarto, só vira o campo, então é o tempo dos atletas virarem, não tem, não para mais, assim, é o tempo deles virarem em campo, mas dá tempo de você ir lá, né, nos food trucks, comer alguma coisa, pegar, você volta e perde bem pouquinho do jogo. E geralmente o público, geralmente quantas pessoas? A gente tá numa média num jogo que é duas equipes de Curitiba de umas 800 pessoas, assim, é bastante, e é o que acaba ficando bonito dentro do Croco Stadium, lá, né? É, mas a gente tem um estádio enorme... Não, não, nas finais a nossa média aí é duas mil pessoas, nas finais daí, nos boas, o recorde de público aqui no Paraná é no, acho que foram sete mil pessoas na final contra o Fluminense, do Crocodiles contra o Fluminense, que o Croco se sagrou campeão, né? São sete mil pessoas no Couto Pereira. Bastante, gente, e lá fora, geralmente estádios enormes... Ah, sim, nos Estados Unidos eles vendem todos os ingressos, tanto no College quanto na NFL, né, já na pré-temporada, os estádios sempre lotados... Quantas mil pessoas, geralmente? Ah, 80 mil, 60, 80 mil pessoas nos jogos, né, no College um pouco menos, mas na Liga mesmo, na NFL, né, até uma curiosidade, nós que somos do mundo do futebol, né? Por favor. Você vai pensar, imaginar qual que é a franquia esportiva mais valiosa do mundo. Ah, é o Manchester, é o Real Madrid, não é, é o Dallas Cowboys, é um time de futebol americano da NFL, né? Então, que é o meu time de coração, por sinal. Pra quem ainda não conhece, né, ou que gosta de futebol americano, tem muito em filme, né, eu posso falar que desde bem pequenininha também, eu sou da mesma geração que você, eu sempre fui apaixonada por filme americano que tinha, né, o pessoal, e nas universidades, né, as modalidades de futebol americano é muito forte, né? São, são. Isso não só em filme, eu digo no... É, o que a gente aqui começa com a bola rodando, chutando, lá eles é dando teca com a bola oval. Uma matéria praticamente, né? É, é, é. Tem que ter o time lá de futebol americano dentro da universidade e dentro dos colégios também? Também, também, também. Desde do início, assim, colégio... É, curiosamente, outra curiosidade, o filho da feiticeira com o Vitor Belfort, eles estão morando nos Estados Unidos há anos, ele hoje do college, ele tá saindo do high school pro college, né, então do fundamental pra universidade, do ensino médio pra universidade. Ele tá entre as maiores promessas, ele passa a bola com as duas mãos, de maiores promessas do futebol americano nos próximos anos. Pra quarry back, que é a posição mais valorizada, né? É, o marido da Gisele Bich recentemente se aposentou, que é o Tom... Ex, né? Ex, ex. É, o Tom Brady, que é o multicampeão no futebol americano, é, né? Um cara ser... Um ícone, né? É, um ícone. Então, pode ser aí que um brasileiro venha substituir aí o ex-marido da brasileira, né? Mas, olha, com certeza, gente. E o Conexão Radical de hoje recebeu ele, Jackson Bartnick, presidente da Federação Paranaense de Futebol Americano. Muito obrigada pela tua presença, Jackson. Esperamos vê-lo novamente e está em campo com você. Conexão Radical, conectando você ao esporte e ao futebol americano. Conexão Radical, conectando você ao esporte e ao esporte e ao esporte e ao esporte. Conexão Radical, conectando você ao esporte e ao esporte e ao esporte.